Eu não vou pedir pra você levantar do sofá, pra você fazer nada. Tá na cama, no sofá, onde você estiver. Vou te passar um treininho de 3 minutos e meio. Você tem 3 minutos e meio? Pra deixar os braços mais sexys. Bora? Ó só, gente! Antes de começar o treino, faz assim. Aperta o joinha que tá logo aqui embaixo. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é massa, que ele é importante e distribuir pra mais pessoas, tá? E se você não for inscrito no canal, já se inscreve também. Pro treino de hoje, tchararã, duas garrafinhas. As minhas estão vazias, porque eu fiquei com medo de derrubar aqui, tá? Mas você pode colocar areia, água, qualquer coisa, pra oferecer uma sobrecargazinha aí pro seu treino, pra deixar ele mais intenso. O treino de hoje não é pra você ficar braçuda, braçudo, pra crescer o braço. Não, é pra deixar o seu braço mais planificado, mais bonitinho. Sabe aquela gordurinha que tem aqui que te incomoda? É pra gente acabar com ela. Então, vamos lá? Ó, peguei as duas garrafinhas, vou colocar uma música pro treino ficar mais legal e bora. Estica os dois braços, olha pra mim. Você vai rodar pra frente, ó. Só isso. Desenhar círculo no ar, entendeu? Ó, bolinha. De um lado pro outro. Abre seu peito, mantenha a postura. Continua aí. Mais um pouquinho. Por enquanto tá fácil, né? Oito. Sete. Balançando. Seis. Mais um pouco. Cinco. Continua. Reta final. Balançando, girando. Mudança. Dobre os dois braços. Olha pra mim. Sobe, sobe, desce, desce. Empurra pro alto. Quanto mais pesada a garrafinha, mais difícil fica o treino, né? Mantém. Sobe, sobe, desce, desce. Prende seu abdômen. Estuca o peito. Agora os dois braços juntinhos. Ó. Sobe, sobe, insiste lá em cima. Isso. Alonga todo o braço. Começou a sentir seu ombro? Agora eu vou mudar um pouquinho de nada. Presta atenção na mudança. Eu vou empurrar os dois braços pro lado. Ó, para aqui embaixo. Empurra. Empurra na frente. Lado. Frente. Só isso. Lado. Como se você fosse empurrar uma parede que tá aqui na lateral. Aguenta firme aí. E na frente. Lado. Frente. Para tudo. Volta aqui, ó. Roda. Roda agora virando. O peito da sua mão pra trás. Continua aí. Como se fosse um quadradinho, ó. 90 graus aqui, 90 graus ali. Beleza? Mudança. Vou rodar pra baixo agora. Ó. Embaixo. Embaixo. Ai, Carol. Começa a sentir bem aqui, ó. Bem aqui. É isso que eu quero. Continua. Quatro. Três. Mais dois. Aguenta, não me deixa. Pra cima. Um braço de cada vez. Ó. Sobe, sobe. Desce, desce. Ai, ai, ai. Começou a queimar aí. Aqui já tá queimando. Deixa queimar. Deixa doer. É pra dar resultado. Ei. Mudança. Os dois braços juntos. Sobe. Sobe. Acelerado. Rapidinho. Ó. Você tá no sofá da sua casa. Já tá acabando, juro. Lembra o que eu falei? Lembra? Três minutos e meio. Passa rapidinho, você nem vê. Continua. Três. Dois. Para tudo. Empurra pro lado. Lado. Frente. Lado. Frente. Carol do céu. Eu sei. Não me abandona. Preciso de você comigo até o final. Confia. Tá no fim. Lado. Frente. Bora, bora, bora. Lado. Frente. Se ficar pesado demais, solta a garrafinha. Vai aqui, ó. Tá? Palma da mão pra frente e pro lado. Mudança. Pra cima. Sobe e desce. Rapidão. Juro que tá no final. Não me deixa. Não me abandona. Palma da mão pra cima. Empurra. Quase, quase, quase. Força, força. Lá no alto. Gente, tá acabando. Não para. Acelera isso. Conta comigo. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Congela lá em cima. Uh. Desce lento. Uh. De novo. Segura e desce. Lento, lento, lento. Em cima. Descida lenta. Segurando. Vem. Em cima. Uh. Lá em cima, lá em cima. Valeu. Uh. Solta o braço. Ai, queimou. Só que ainda não acabou seu treino. Volta esse vídeo pelo menos mais duas vezes. Aproveita que a música é boa, curte e manda ver. Conta pra mim aqui nos comentários onde você sentiu queimar. Ai, gente. Tô sentindo aqui, ó. Muito. Ombro, um pedacinho do meu bíceps. Mas lembra, pra ficar com o braço sexy, pra ficar com o braço mais sequinho, bonitinho, a gente tem que treinar. Não esquece. Eu sei que tem muita mulher que fala assim, ah, eu não gosto de treinar braço. Gente, pra ficar com o braço mais definidinho, bonitinho. Precisa. Não esquece. E não esquece também de curtir o vídeo. Se você chegou até aqui e não curtiu, curte o vídeo. É muito importante pro crescimento do nosso canal. Fechado? E se inscreve. Sempre tem coisa boa, sempre tem coisa nova. Se inscreve aqui no nosso canal. Aqui do ladinho tem outros vídeos pra você clicar e complementar esse treino. Beijo. Até a próxima.